Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Me disse é verdade, me disseram que está casando Tu não sabe o quanto estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos e que um dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você Deitou do meu amor, mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti Você nem aí, foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você Deitou do meu amor, mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti Você nem aí, foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar Banda, açaí e pimenta Ai, tá ardendo, hein Banda, açaí Legenda por Sônia Ruberti